O mundo da eliminação não tem nenhum ali, o que é isso? Aí, Drizzi, 43 jogadores, e a Pem perdeu dois players, Zetsu e Leal. Estão no jogo, né? Esses dois estão no jogo. Vemos aí, Cadu, olha aqui, ficou com as eliminações, ó, foi a Seven, Cadu. Aí os jogadores tentam mais um dano, gelo feito, tem que ser rápido demais. Aí o player da Seven, lá do outro lado, os jogadores, a Van Libert. E agora são jogadores de todos os lados, vão brigando, vão trocando e vai ficar difícil pra Pem, Carol. Com certeza vai ficar muito difícil pra Pem, que apesar de ter toda a cidade de Campsite a seu favor, estão só com dois jogadores, Carlos. E levar isso até o finalzinho, é bom dar a mão pros jogadores da INTZ sair andando, porque tá difícil. E olha, a Zay já é eliminado, esse daí também já subiu, Cadu, a Seven avança, com quatro jogadores. Nossa, bem demais, bem demais. Seis abates, seis eliminações e podem conseguir mais duas. Não vi o jogador da Pem. Calma, Garoli, agora apareceu. Agora apareceu. Leal no solo também, a Pem. Só tem mais um único jogador que não tá nesse posicionamento. O jogador tava um pouco mais... É, tá ali, ó, em Campsite. Zetsu vai já se movimentando. Agora não dá pra fazer mais nada. É correr, apertar o passo, porque ficou difícil, Carol. É, aplicar ali o Vazari, porque a Car98 tá cantando na mão ali do Cadu. A Balbal tá fazendo estrago na mão do Stark. E a Seven TV parece muito forte agora no mapa de purgatório. E como eu falei, Carlos, se demorou pra acontecer nos três primeiros mapas, agora já vemos um cenário totalmente diferente. Os times já se estudaram e agora podem fazer uma rotação mais avançada e ir pra cima garantir aquele ruchadão. Fica do jeito que a gente gosta agora. Enquanto vemos o Johnny, jogador só acompanhando. Temos Brasília, bem povoada, com cruzeiro. Guardiunidas também naquele posicionamento. E aí o Johnny, né, só olhando. Aí, obviamente, evitando com que os seus inimigos cheguem, sem que a Alain perceba. Aí o Johnny fica ali só de olheiro. E são onze equipes ainda no jogo. Carol, cair agora é delicadíssimo porque você zera a queda. Exatamente. Mesmo que você consiga aqueles pontinhos por eliminação, não vai ser o suficiente. É importante também somar com os pontos da posição. Então, voltar pro lobby agora não é legal, realmente. Então, vamos garantir aí um posicionamento que é o que a Team Feon tá fazendo. E esse posicionamento na escola é um tanto quanto interessante, Carlos. Porque você vai esperar times que venham ali do lado de Lambert Mill, Fire Brigade. Vai vir também ali de Central. E eles vão dar uma segurada aí nos times, né? Aparentemente, eles estão tranquilos. E a Team Feon, desde ontem, vem agressivando muito mais. Tô gostando de ver essa reação deles agora nessa segunda fase. Uma vez que eles não estão tão bem na nossa tabela. Estão brigando ali também contra a INTZ, Mansão Rei, Civil. Eles precisam, com certeza, levar o jogo mais pra frente, agressivar pra tentar entrar dentro do Top 12. É isso, galera. É isso. Já não tem mais nada a perder. Algumas equipes precisam agressivar, tentar algo diferenciado mesmo. Porque já não tem mais nada o que perder. Se não conseguir chegar na final, ainda fica na Série B. Então, realmente não tem muita coisa a perder algumas equipes. Tem que tentar se arriscar agora um pouquinho mais. Enquanto temos jogadores, a Mansão Rei agora sim, avançando cover por cover, gelo por gelo. Vemos aí Souza, Ruda e Igorzinho, enquanto Araújo foi eliminado naquela rotação estranha de carro, quando vinham chegando em Brasília. Aí Souza aperta o passo no drone, não aponta ninguém. Souza vai chegando ali com os seus companheiros e ainda temos 38 jogadores. Olha, tivemos um momento de trocação, um momento intenso, com várias brigas. Mas depois, Carol, olha, tranquilidade pura. É, tranquilos e calmos, os jogadores seguem, né? 38 jogadores ainda vivos, mas pode ser que... Eita, Carlos! Só foi falar. Só foi falar ali, ó. Ryuga falou, calma aí, vocês querem caos? Toma caos. Coruja, jogador ficou no meio do nada, numa situação delicadíssima, para o jogador da Imortal Force. Coruja, tem que confiar no capa, Coruja, agora. Olha o Coruja. Aí o jogador tem que fazer a boa. Araújo no solo também, pelas mãos do Gabichão. Mas foi para o solo, acabou caindo logo em seguida. Faker já elimina mais um player. Temos Imortal Force com dois jogadores e cair agora é delicadíssimo. Eles que não eliminaram ninguém, cair agora é zerar a queda. Olha o Ryuga. Aí o jogador vai tentar mais um, dando ali para cima do seu adversário. Vai ali, estreifando. Bate, volta. O Gu vai tentar confiar na granada. Passou no vazio. Não acerta ninguém. A granada do jogador da Imortal Force. Só que tem lance, hein? O lance, sim, pode fazer a diferença. É para confiar no lance agora, Gu. É para confiar no lance. E o Coruja ainda sobrevive, meu amigo. Sobrevive, Coruja. Ryuga. Jogador vai apertando o passo, vai chegando ali pertinho. Temos jogadores da civil tentando encurtar a distância. Segurou a granada para tentar fazer a boa. Tomou bala do Coruja. Jogador com pouquíssima vida. Levanta ali o seu domo. CR7 ativado. Olha o Ryuga. Colocou ali o player no solo. Só tem mais um. É com você, Gu. É com você agora. Já não é mais. Jogador eliminado. E ainda deixou um lança de brinde. É, meu amigo. Mandou o time da Immortal Force de volta para o lobby para eles jogarem só no mapa de Kalahari. Jetsu está ali respirando por aparelhos. Brincando ali nas safes e tentando levar pelo menos alguns pontinhos por posição para a Pain Game. Até porque na décima colocação ali você já pontua, né, Carlos? Então, tudo safe para eles até agora. Infelizmente, novamente, a Immortal Force não está tendo um bom dia. Começaram ali até que bem. Mas até então estão tendo algumas dificuldades e vai ser cada vez mais difícil para eles sonharem em voltar para o primeiro lugar. Vai ficando cada vez mais delicado. E aí o player da Pain realmente está ali, galera, tentando fazer o que o Davi fez na outra partida. É o último homem, o último sobrevivente da Pain para tentar fazer aquele milagre. E olha, a gente está falando de Free Fire. Quantas vezes vocês já não viram milagre no jogo? Então, pode acontecer qualquer coisa. Olha, eu não aposto contra não, Carol. Eu também não aposto contra não, Carlos. E olha, a gente viu que... Eu já falo, porque parece que Mansão Reis chegou aí para o Vasco. E olha ali, vemos os jogadores. Nossa, só tem a Ruda. Corre, Ruda. Vai embora, garoto. Aí a Ruda vai tentando apertar o passo. E já viu, olhou, veio 129 no corpinho. Bala para cima dele, a Ruda. Tentou pegar no ar ali, a Ruda. Mas o Leno fica com a eliminação. Garante aqui o dois abates para o Chucky. E aí, olha, os jogadores do Vasco já com três eliminações, três abates e com quatro jogadores, que é o mais importante. Exatamente. Fazer toda essa eliminação com o Squad River é o mais importante para conseguir também levar os pontos de eliminação. E aí, olha, vocês aqui. E aí, olha, vamos lá. ísseprime cinema. E aí, olha, o meglio? Eles estão em sterito? Sim, eu sei. Vem quando川che, se junem para conseguir tudo um dos fundos, se junem para todos os fundos. E aí, olha, eu pegue claro, que eu conheço啊. E aí, olha, eu sei lá. Exatamente. Ó, fledga lá, meu Deus. Ah, sorry. É isso que quer, tem dinheiro. É isso que vai lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto